Já passei sufoco na vida com minha família no abaixo a cabeça Já sofri bullying na escola hoje eu tô tocando a famosa três letras Quem disse que eu não ia chegar no topo hoje tá se mordendo Quem falou mal da minha vida hoje minha história tá servindo de exemplo Muitos falaram que eu não iria chegar hoje eu tô vivendo Vários falsos do meu lado querendo que eu prove do seu veneno Com joelho no chão agradecendo eu sempre vou brindar minha vida Apesar de ser um maloqueiro sempre tem aqueles que não acreditam Lembro quando eles falavam que eu nunca seria merecedor Lembro bem do meu passado mas eles esqueceram do que me falou Hoje a goma tá bonita e a minha família tá bem com certeza Se todo mundo tá com saúde o resto nós se vira e coloca na mesa Já fui discriminado por muitos que tá vendo que eu superei Muitos não me ajudaram foi com minha família que me levantei Hoje o bolso tá forrado de duque de galinha não tá parado Se o bolo tá ficando pequeno é porque nós sempre pegou aquele pedaço Já passei sufoco na vida com minha família no abaixo a cabeça Já sofri bullying na escola hoje eu tô tocando a famosa três letra Quem disse que eu não ia chegar no topo hoje tá se mordendo Quem falou mal da minha vida hoje minha história tá servindo de exemplo Muitos falaram que eu não iria chegar hoje eu tô vivendo Vários falsos do meu lado querendo que eu prove do seu veneno Com o joelho no chão agradecendo eu sempre vou brindar minha vida Apesar de ser um maloqueiro sempre tem aqueles que não acreditam Lembro quando eles falavam que eu nunca seria merecedor Lembro bem do meu passado mas eles esqueceram do que me falou Hoje a goma tá bonita e a minha família tá bem com certeza Se todo mundo tá com saúde o resto nós se vira e coloca na mesa Já fui discriminado por muitos que tá vendo que eu superei Muitos não me ajudaram foi com minha família que me levantei Hoje o bolso tá forrado de duque de galinha não tá parado Se o bolo tá ficando pequeno é porque nós sempre pegou aquele pedaço DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas